Olhares atentos a cada orientação, amanhã foi de aperfeiçoamentos e capacitação interdisciplinar para os alunos e professores que atuam no PAOP, o polo integrado de assistência odontológica ao paciente especial da Univale. É uma grande oportunidade para eles de não só ter o conhecimento teórico sobre as diversas deficiências ou limitações que nós assistimos, das pessoas que nós assistimos dentro desse setor mas também da prática, da realização da prática, se tornando assim multiplicadores para onde eles forem, para a região que eles forem trabalhar, eles terão capacidade, estarão preparados para receber essas pessoas. A convidada desse primeiro dia de curso é uma jovem cirurgiã dentista, mas com uma vasta experiência em odontologia hospitalar. Uma oportunidade também de ampliar os conhecimentos. A gente vê nitidamente a diferença e a qualidade do atendimento de um paciente em CTI tendo cirurgião dentista e tendo uma equipe multiprofissional para atender esse paciente no CTI. É um olhar amplo de todas as áreas, juntos com o objetivo da melhora e a qualidade do paciente no CTI. São 24 anos de história e mais de 400 atendimentos por ano prestados aqui à comunidade com necessidades especiais. Um diferencial importante dentro da instituição, principalmente na formação profissional e social. A Univale dá essa oportunidade para a gente de conhecer um pouquinho mais além do que o curso de odontologia oferece, que é o atendimento de pessoas especiais. A gente tem que ter um carinho especial por essas pessoas, tem diferenças da clínica mesmo odontológica, propriamente da boca e também o comportamento, né? Então a gente precisa estar adaptado para atender essas pessoas. Entrar no PAOP e ter essa experiência nova é uma coisa que vai agregar muito na minha vida e na minha vida profissional também.